O grupo Folha do Estado da Bahia apresentou na manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro, em um grande restaurante da cidade, o projeto para a primeira corrida de rua de Feira de Santana. O evento foi direcionado aos profissionais da área de educação física, proprietários de academias, grupos de corrida e empresas ligadas direto ou indiretamente ao ramo esportivo. Foi meu sonho a vida inteira, visto que nós saímos da nossa cidade para outras em busca do que nós podemos ter aqui. Então eu estou assim, feliz, muito feliz. Nós atletas e nós profissionais, a gente precisa de empresas que abracem esse objetivo e possam promover esses eventos em Feira de Santana, porque a cidade em si tem um porte, ela tem atletas, ela tem, digamos assim, desportistas que gostam desses eventos. Então está precisando justamente disso, de empresas que abracem esse objetivo e desenvolvam, porque Feira de Santana é uma cidade muito boa para se fazer eventos. Só está faltando os organizadores, os patrocinadores. Enfim, é um evento que vai ajudar muito o desenvolvimento esportivo em Feira. A corrida, que será realizada no dia 25 de maio de 2014, tem o intuito de promover os benefícios da prática de atividades físicas e realizar um evento de grande porte no cenário esportivo de Feira de Santana e região. Qual será o papel da Secretaria de Cultura e Esportes e Lazer neste evento? Normalmente a gente cuida mais de apoiar na infraestrutura, quem for necessário, apoio. Não é só a Secretaria, mas o governo, de um modo geral, porque envolve segurança, tem que envolver a Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Transportes, nós pessoalmente, a Secretaria tem Departamento de Eventos que dá o apoio. Enfim, é o governo, não é só a Secretaria. Mas a Secretaria, como responde pelo esporte, ela realmente tem a maior possibilidade de coordenar as ações para esse tipo de atividade. Qual a importância de um evento como esse para a imagem de Feira de Santana? O jornal e o grupo Folha do Estado vão proporcionar à Feira de Santana um evento esportivo de alto nível, atletas não apenas da cidade, mas de todo o estado, e vai projetar a cidade de Feira de Santana no cenário estadual. É uma excelente notícia, uma grande iniciativa e o grupo está de parabéns. Para a diretora comercial do evento, a senhora Margarete Cedrais, o interesse do grupo é inserir a corrida de Feira no calendário de eventos desta modalidade, pois fará uma competição de ponta com toda a infraestrutura necessária para um grande evento. Esse evento em Feira de Santana, ele vem realmente para agregar valor ao esporte em Feira, para trazer inovação, no intuito de praticar mesmo a atividade física, o esporte e cuidar da saúde. Nós vamos ter diversas formas de que as empresas podem participar desse evento, não apenas empresas ligadas ao segmento de esporte, ao segmento fitness, mas qualquer outra empresa. Imaginem que se nós tivermos lá mil corredores, nós teremos lá um público de pelo menos o triplo, então nós teremos aí seguramente quatro mil pessoas na rua. Então imagine sua marca, sua empresa, para esse público em pleno domingo, um dia que não se trabalha, um dia que as pessoas buscam o que fazer, diversão. O patrocínio cultural e o de esporte é o mais inteligente. Com certeza, as empresas poderem mostrar que apoiam a saúde, que apoiam a atividade física, que apoiam a cultura, são os patrocínios mais simpatizantes, as empresas se tornam mais simpatizantes ao público. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado, você mais informado.